Salve faixas, eu sou o Filipe Pereira e diretamente aqui da Ironberg Florianópolis onde vou passar pra você uma dica faixa preta pra você aplicar no seu treino de costas eu garanto que eles nunca mais serão os mesmos dá uma olhadinha em quem já aplicou essa técnica na sua classificação pro Olimpia mais recente Isso, é isso Trás, força É isso mesmo, Ramon Dino na sua última classificação naquela temporada que eu fiz com ele em São Paulo nós utilizamos muito as técnicas que eu quero passar pra você neste vídeo por isso você não pode perder, tá? Vem pra cima, vamos jogar Vamos pra essa linha do podcast que eu quero primeiro apresentar pra quem ainda não viu pra saber se é parecido, muito bem É daqui que a gente transmite o Ironberg Podcast by Floripa Certo? Tá um pouco desorganizado aqui O pessoal também trabalha, usa essa sala no dia a dia Mas o que eu quero mesmo é que vocês deem uma olhada aí de cima Olha só, quantas máquinas, olha essa estrutura Olha só, aquele ginásio todo lá é só de membro inferior Tem a parte do cardio, aqui a parte do membro inferior e nesse lado tudo de superior, né? Feito, costas, ombro, braço Tem uma variedade de máquinas Eu vou mostrar algumas pra vocês, mas como eu disse no início do vídeo A gente vai passar uma dica infalível que vocês poderão aplicar em qualquer academia, tá? Não só aqui na Ironberg, mas já sintam-se convidados pra vir aqui conhecer Ironberg Florianópolis Beleza? Vem comigo Então vamos lá, ó, aqui a gente tem algumas versões de puxadores e remadas A gente vai tentar pra esses dois que estão aqui, ó O puxador aí ao seu lado E essa remada, certo? Porque a gente tem a opção de placas aqui E uma opção extra Com a mesma mecânica, mas máquinas com anilhas Então eu vou mostrar essa diferença de tensão pra você aqui, ó Começando por essa máquina Você tem uma remada, supinada Ó, grande dica, tá? E é uma dica pra qualquer remada que você vai poder aplicar no seu treino aí Você não ultrapassa, tá? Essa posição do tronco Vou fazer de lado rapidinho só pra você pegar o movimento, tá? Grande dorsal ele se ativa neste ponto, do lado do corpo, certo? Então você puxa até ficar no ângulo zero Se você passar esse ponto, muito provavelmente você vai acionar seu deltóide posterior, certo? E vai perder um pouco da tensão do dorsal Então a dinâmica principal pra você utilizar em qualquer remada é forçar pra baixo Ainda que a máquina não permita esse movimento, né? Mas ao invés de apenas puxar de qualquer jeito, você imagina uma tensão pra baixo Aqui, ó Você gasta energia pra fazer isso o tempo todo Pra tornar mais difícil, ao invés de simplesmente puxar o exercício, certo? Aqui ao lado, desse puxador A gente tem o mesmo movimento articular Falando tecnicamente, ó Uma extensão de ombro Ou seja, você percebe que o braço tá se deslocando da mesma forma Porém, qual a diferença dessas duas máquinas? É amplitude de movimento Esse puxador permite que a gente alcance uma amplitude maior Então dá só uma olhada aqui A gente gosta de fazer muito unilateral Uma dica pra quando você for fazer unilateral É usar a base y-lateral E Felipe, falando técnico, difícil Significa o seguinte Você utilizar o pé direito pra fazer com a mão direita E qual que é o benefício disso? É você evitar estar jogando, ó Não contraindo o músculo Porque você tá distanciando origem e inserção Pra ficar mais fácil Se você fizer aí, você vai fazer, eu tenho certeza Você vai perceber que você faz uma torção no grande dorsal Quando você apoia a mesma base E, ó, isso vale pras remadas também, tá? Não só pras puxadas, certo? Então aqui é uma extensão de ombro Você torce, ó Você tá contraindo o músculo Muitas das vezes as pessoas botam mais carga E acabam fazendo o quê? Jogando, ó Aí você tá rotacionando Você não tá conseguindo contrair o grande dorsal direito Como eu disse, é uma dica pra você aplicar Em qualquer exercício Que é puxada remada unilateral Agora, vem comigo Olha só A gente tem o mesmo movimento articular Dessas duas máquinas Nessas outras duas É o mesmo movimento Puxador, supinado E uma remada supinada Porém Com a diferença de ser com anilhas O que muda o tipo de tensão Quer dizer No final do movimento Se você avaliar que tem um eixo É igual uma gangora Quando você tá puxando O peso fica tão distante do eixo Que ele se torna mais difícil Só que pra você É um movimento onde você precisaria de maior tensão Quer dizer Essa tensão variável Ela se ajusta À necessidade do nosso corpo Isso torna o exercício extremamente avançado Entendeu só O mesmo movimento que é a máquina anterior Porém Quando você puxar Ela aumenta a tensão No pico de contração Só que aqui você tem uma maior facilidade Teria né Uma maior facilidade Então ela dificulta Na parte onde você precisa De maior tensão Ou seja No final No pico E de novo Você tem que atentar Pra não simplesmente passar Certo? Não passar do porto Aqui E viu a minha base? É a mesma tá? Pé direito Pão direita E vice-versa Beleza? Então aqui a gente tem muita opção de máquinas Temos aqui as versões com placas Que são uma tensão contínua E versão com anilhas Que são uma tensão variável Mas Felipe Eu não tenho essas máquinas na minha academia Bom Você tá convidado a vir Pra esse Iron Bag Certo? Mas Pra não deixar você sem uma dica Que você possa aplicar Em qualquer academia A gente vai pro puxador Cabo Isso é um triângulo Todos conhecem né Todos Sabem que é um exercício básico Padrão E se a sua academia não tem Uma Uma polia alta Aí você já sabe Você troca de academia E o básico Olha só O princípio que a gente vai utilizar aqui Ele é da manipulação do braço de resistência E falando técnico de novo Calma que eu Vou falar pra você o que significa Vou dar um exemplo aqui rapidamente De elevação lateral Aqui tá o eixo Quando você leva o peso Mais distante do corpo Fica mais difícil Porque o peso ele tende a girar mais fácil Então normalmente o que as pessoas fazem Inconscientemente Elas tentam facilitar E fazem a elevação lateral Dessa forma Só que na musculação Não é o quanto você consegue deixar fácil É o quanto você consegue deixar difícil Você tem que tornar difícil pro seu músculo Pra aumentar o trabalho dele Então quer dizer Na prática Tem uma grande diferença Que você Simplesmente sentar e puxar E você manipular o braço de resistência Vamos ao padrão Tá? Normalmente as pessoas sentam aqui E puxam E tá ok A gente tá trabalhando Grande psal Trabalhando bíceps Certo? Deu toque posterior Mas o que você vai fazer Pra melhorar as suas puxadas O seu treino de costas É levar esse triângulo Mais distante do seu eixo Que é o exemplo que eu tava dando aqui Então você vai jogar isso pra frente Vai tornar mais difícil Pro seu grande dorsal Ele faz esse movimento Então você entrega esse triângulo na frente Na prática você vai ver o seguinte O seu cabo vai ficar reto E não inclinado aqui Não vou trazer pra mim Então Uma dica Tá aqui na pegada Fundamental você pega o triângulo aqui Bem mais próximo de você Pra poder jogar pra frente Então ó Carga intermediária Lugou Você sabe que o cabo tá reto aqui Tá perpendicular ao solo Ah Felipe Quer dizer que eu vou sempre treinar leve então? Não Isso é uma questão técnica Didática Pra você Iniciar os seus treinos Certo? Distanciando o peso Beleza Primeira série eu fiz bem distante Com menos carga Agora eu vou colocar quase a carga Que eu vou utilizar Vou encurtar um pouquinho Mas em relação ao meu eixo Até o ponto que você vai colocar Cargas maiores E aí você já vai ter a intenção De jogar isso pra frente Mas você pode manipular O braço de resistência Ao longo da série Quer ver só? Pesu Dá um pezinho legal ali Eu vou começar Tentando ó Distanciar do meu corpo E aí vai ficando difícil Vamos supor que tá sete Oito repetições Pega bem de lado aqui por favor Olha só Tá difícil sustentar aqui Distante do corpo Aí você vai usar um pouco mais de bíceps Aí você vai tornar Um pouco mais fácil É como se fosse uma ajuda Você pede pra alguém Ou alguma máquina Como por exemplo o supino Você vai até certo ponto Não consigo mais Você mesmo se ajuda Então por isso que acaba sendo Até um método de repetições forçadas Certo? Ou roubadas Que é uma variação do método Isso vai fazer total diferença No treino de vocês Eu espero que vocês apliquem isso E ó Voltem aqui Pra relatar O que vocês sentiram Já vou adiantar uma coisa É muito comum sentir o abdômen Toda vez que você desloca o peso Seja ele qual for Cabo, peso, livre No corpo Você distancia esse peso Você necessitar mais Seus estabilizadores E tá tudo bem Você vai trabalhar Todo o seu corpo Toda a estrutura que você tem De abdômen Lombar Pra poder buscar Essa estabilidade Isso é positivo Pra você Posteriormente Colocar mais carga Então acho que vale a pena Recapitular E dizer pro pessoal Que isso aqui é uma técnica Que qualquer pessoa pode fazer Aliás é o ponto de partida Que eu utilizo Pra ensinar A qualquer pessoa Principalmente os profissionais Que fazem o curso Personal Faixa Preta Eu peço que Ensinem dessa forma Então pegando o puxador E não simplesmente Puxando Mas sim distanciando do corpo Tornando o mais difícil Isso é uma questão didática Portanto a gente ensina dessa forma E a gente pratica assim Vou chegar aqui hoje na academia Pra treinar costas O primeiro exercício É esse puxador Uma carga leve Vale a pena recapitular Uma carga leve Intermediária Fazer como o Faixa Preta falou Vou distanciar do corpo Na hora Você já vai sentir Grande dorsal Se você jogar isso pra frente Tá pegando bem de lado Então detalhe bem legal De passar pra pessoal Que é o seguinte Pra quem tiver treinando Com parceiro Ou você pode se filmar Também Como a gente tá fazendo aqui Você vai perceber que Você tem menos flexão De cotovelo E você tem uma força Aqui ó Que é de extensão De cotovelo Então na prática Você até acaba trabalhando Com a cabeça longa Do tríceps Mais que o próprio Bíceps Muitas vezes Quando você faz Essa técnica De jogar pra lá E olha que interessante Se assemelha muito Com um pull down O seu movimento é o mesmo Então eu quero que você Faça com cargas mais baixas Pra você entender Essa dinâmica De como funciona O seu grande dorsal Jogando lá pra frente E beleza À medida que você vai Progredindo na carga Você vai injetando Esse braço Não vai tá lá Vai tá um pouco mais aqui Até o ponto Que você tiver Com cargas mais altas Na série mais pesada E aí você vai puxar Certo? Mais na sua mente Você já vai ter A intenção de movimento De jogar pra lá Mesmo com braço curto Eu tenho certeza Que o treino de costas De vocês Vai ser outro Só uma última informação Importante Dentro de tudo isso Que eu falei Cuidado com o erro clássico Que é flexionar a coluna Vai ter gente Que vai estar distanciando lá O abdome vai começar A tremer aqui A pessoa vai fazer isso aqui Então cuidado Evite esse erro Básico Dessa técnica E treine aí Você já sabe Aplique no seu treinamento E depois volte aqui Nesse vídeo Deixe seu comentário Porque a gente quer saber Se você teve sucesso Nessa aplicação prática Se você gostou desse vídeo Já sabe Curte Compartilha E vem para o nosso canal Tamo junto A gente se vê aqui na Ironback E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera, terminei o treino e agora eu vou fazer minha refeição E pra acompanhar essa refeição, eu acho que colocou Enzimax O Enzimax da Oficial Pharma facilita a digestão e promove maior aproveitamento dos nutrientes Lembrando que sem uma saúde intestinal não há absorção dos nutrientes Ou seja, não há hipertrofia Lembrando que sem uma saúde intestinal não há absorção dos nutrientes